Tarde Legal Tanto te dizer Te amo Meu amor Ligue ao menos uma vez Para saber como eu estou Você se despediu dizendo Que ia me ligar e não me vou Espero Quando o telefone toca Atendo e penso que é você Fico nessa ansiedade Louca pra te ver Só que você não me liga Fico aqui a te esperar Eu estou apaixonada Preciso tanto te falar Alô, quero falar Do meu sentimento por você Faz tempo que você não liga Eu preciso tanto te dizer Te amo Meu amor Meu amor Louca pra te ver Louca pra te ver Louca pra te ver Só que você não me liga Fico aqui Fico aqui a te esperar Fico aqui a te esperar Fico aqui a te esperar Eu estou apaixonada Preciso tanto te falar Alô, quero falar Alô, quero falar Fico aqui a te esperar Fico aqui a te esperar